Prepare-se para um lançamento imperdível. Royal Celebration Casino, o maior investimento hoteleiro da região. Localizado no Paraguai, na cidade de Salto del Guairá, o hotel possui um projeto arquitetônico diferenciado. Serão 15 andares, 300 quartos com 40 suítes premium. Conforto e sofisticação em um sistema de hotel-cassino inédito no mercado. Vitalidade e elegância refletidas em uma obra de arte exclusivo para investidores diferenciados. O projeto contribuirá para o aumento de arrecadação no município, com mais de 300 empregos diretos e indiretos na cidade e região, trazendo desenvolvimento sustentável e ecológico. O Hotel Royal Celebration Casino contará com ambientes e serviços zônicos, salas de reunião, auditório multiuso, SPA Global, SPA Global, academia, piscinas, restaurante internacional, bar e lounge, espaço kids monitorado, transporte exclusivo, vagas de estacionamento no subsolo, personal guide, personal guia de compras e muito mais. Modernidade, segurança e tecnologia juntas em um só hotel. Mais de 20 milhões de dólares serão investidos no Hotel Royal Celebration Casino e trará para os investidores a melhor rentabilidade do mercado. Uma tendência de investimento em constante crescimento em todo o mundo. Investimento alternativo. A grande obra durará no máximo 8 meses. Não fique de fora do maior e mais inovador empreendimento da região. Hotel Royal Celebration Casino de Natale Casino de Natale Casino Legenda Adriana Zanotto